E quando você vier me pedir uma mão, sabe o que é que vai acontecer? Isso! Isso! Eu te deixo! Caralheta! Eu te amo! Eu te amo! Para! 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 Tira ela, Lucas! Vamos tirar ela aqui! Ai! Fica quieta, Daniela! Fica quieta! Ai, gente! Você vai pra prisão, sua desgraçada! 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 Você vai pra masmorra! Amália! Amália! Mas contigo não dá outro jeito! Volta aqui! Tá! Vai! Só toma! Vai! Vai, vai, vai! Você tá machucando, pare! Pare! Eu queria o seu Felipe e já consegui! O que mais me falta? Te falta isso aqui! Que vai passar! Não, outra! Para! Para! Você tá me machucando! Para! Ah! 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 Eu sou muito, muito mais mulher do que você! E aquela ali... Olha essa cota! Não! Só vai aqui, amigo! Não! Não! Bate! 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 Bate que ela merece! Foda! Bate! 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 Foda! Vou falar uma coisa. Ele é um gordo do castanho. Você tá maluco? Olha isso, papai. Gente, golosinho, olha aqui. Foi você que armou o sequestro? Fala aí, meu irmão. Foi você? Fala aí, cara. Foi você que armou o sequestro? Fala, papai. Fala, papai. Fala, papai. Fala, papai. Fala aí, papai. Eu fui burro, eu mimei você. Eu não te dei a sopa que você merecia. Mas agora... Para! 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 Desgraçada! Cafetina! Tu acabou com a minha vida! Você é minha filha! Tu acabou! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Cafetina! Fora! Você tem que descartar! Você tem que descartar! Eu te odeio! E aí... Eu te odeio!